Com o objetivo de promover práticas de prevenção a todo tipo de violência baseada em gênero nas escolas da Rede Estadual de Ensino, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, lançou nesta quarta-feira, 29, o projeto Hoje Me Respeite nas Escolas, com iniciativas recomendadas pela Lei Maria da Penha. O Hoje Me Respeite nas Escolas é uma ação da plataforma Elas à Frente, com atividades transversais de políticas para as mulheres em diferentes órgãos do governo e desenvolvido em parceria com as Secretarias Estaduais da Educação, de Justiça e Direitos Humanos, da Segurança Pública, de Relações Institucionais, com o Fundo de Populações da Nações Unidas, e com o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da UFBA. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, inicialmente, 100 unidades escolares, sendo 20 na capital, 20 na região metropolitana de Salvador e 60 no interior do Estado vão aderir ao programa e 500 docentes da Rede Estadual de Ensino participarão da formação realizada pelo Instituto Anísio Teixeira. As unidades de ensino devem estar dentro dos critérios definidos como não possuir um comitê multidisciplinar de mobilização para o empoderamento das mulheres, enfrentamento ao machismo, conforme previsto na Lei Estadual nº 14.452-2022, pertencer a municípios identificados pelo programa Bahia pela Paz como mais vulneráveis à violência ou em territórios identificados pelo Fundo de População das Nações Unidas, com o maior índice de direitos de meninas e mulheres violados. O termo de adesão para o programa Hoje, Me Respeite nas Escolas edição 2024, está disponível no endereço educação.ba.gov.br.